Fazer freestyle que é quente, que é real Só pra dar uma variada, eu chego aqui tacando meus varial Afinal, minha vida é muito mais do que sensacional Finalizando, eu chuto aqui no manual Porque a vida não é só uma série Eu sei também que não é uma comédia Estilo um filme do Jim Carrey Mas não tem problema, eu sei que eu também sou neurótico Igual Jim Carrey também, já tive as crises de estar psicótico Mas eu sei que a vida me faz bem Quantas vezes fiz errado, escutei parabéns E parabéns pra quem, irmão? Questão não é lírica, eu não consigo entender Nada sobre a metafísica, nem sei o que se existe no futuro ou no passado Eu só sei que esses versos tão embaçados E às vezes eu fico puto Eu vejo no Senado a dignidade de um cara só jogando truco Mas não tem problema, isso daqui é rap, fi Subi na lombada, eu sigo aqui até meio sexy Tá entendendo qual que é o compasso Pros cara achar mesmo que esse bagulho aqui é fácil Mas não tem problema, eu vou aquecendo minha mente No sentido, o estilo, mas esporodicamente Porque, claro que eu escuto sobre a cloroquina Mas claro que eu quero o Bolsonaro com a cara na quina Comigo pisando em cima, fazendo rima Daquele jeito que a molecada vem ensina Afinal, minha mente ainda tá livre Eu sigo desidando em tipo de brano, mano Sua vida é um dibre, não tem problema Eu sigo na transparência, fazendo a transferência de fora sobre o que se pensa Então, vida intensa Eu sei que essa fumaça que sobe é densa E eu penso em tudo no freestyle que eu rimo Enquanto isso eu começo a pensar sobre o meu destino O que eu fiz, o que no futuro eu vou fazer Não tem problema, a questão mesmo é que a vida não é só lazer E eu vejo a situação é quente, puro amor Consigo enxergar o passado pelo retrovisor E mesmo assim não consigo entender nada O importante mesmo é que a vida já se foi passada E se aprende com a cita errada que cê fez O importante mesmo é que eu faço freestyle pra vocês Dizendo que no verso eu não acuso Tô fazendo freestyle, jogando o diabo louco A peita dá sujo E mesmo assim o compasso não para E é por isso que o compasso é louco E as imãs aqui são raras Truta, não é questão de tempo Cês querem mesmo falar pra mim que eu não tenho talento?